Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná Cadê o coro? Paraná, Paraná, Paraná A tocação é do grande Paraná Tocam bola em som maior Paraná Agora acabei de ser Paraná Terribau é o maior Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná 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 Eu quero que me joga de medo, eu quero que me joga pra cá Você veio de Angola bem aqui, você veio de Angola, Angola Angola, Angola, Angola Eu quero que me joga de medo, eu quero que me joga pra cá Angola, Angola